O que ele tá dizendo hoje, mas também não foi compreendido Aliás, muito mal compreendido Isso, ele Está no voo livre de um passarinho Está numa taça de vinho Está na brisa, no vapor Está na chuva que cai sobre a terra No verde que cobriu a serra No bem divino beija-flor Está na mente do somente bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia A força do ciclone, a madrugada fria Está em minha fé, em minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão O abraço do amigo no aperto de mão Está na semente que brota do calor do chão Quem é ele, o povo de todos os mares Dos rios, cegas, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A prova que viva meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Está na mente do somente bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia A força do ciclone, a madrugada fria Está em minha fé, em minha companhia Está no frio do inverno, o calor do verão O abraço do amigo no aperto de mão A semente que brota do calor do chão Quem é ele, o povo de todos os mares Dos rios, cegas, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A prova que viva meus versos Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Senhor Quem é ele, o povo de todos os mares Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Legenda por Sônia Ruberti